Vamos para a correção da aula 21 de matemática e o primeiro exercício. Uma escola recebeu uma caixa com certas quantidades de laranja para a merenda das crianças. Essa quantidade foi repartida igualmente entre seis salas da escola, sendo que cada sala recebeu 35 laranjas e ainda restavam 5 na caixa. Quantas laranjas havia inicialmente na caixa? Então, para a gente descobrir isso, primeiramente a gente tem que multiplicar o tanto de laranja que foi para cada sala, que foram 35 laranjas para seis salas. Você multiplica por seis, que dá o resultado de 210. Depois que você chegou nesse resultado, você tem que somar as cinco laranjas que sobraram na caixa. Mais cinco, que dá 215 laranjas. Eu cheguei nesse resultado multiplicando o tanto de laranja recebida para cada sala, o número das salas e ainda somei as laranjas que sobraram na caixa. Então, esse foi o resultado. 215 laranjas haviam inicialmente na caixa. Resposta A. Vamos para a segunda questão de hoje. O consciente de uma divisão é 724. Sabendo que o divisor é 3 e ainda restará 1, qual será o dividendo para esses resultados? Então, para a gente saber qual será o dividendo, primeiro a gente tem que pegar o consciente e multiplicar pelo divisor. Qual o consciente? 724 multiplicado pelo divisor, que é 3. Chegando nesse resultado, em 2.172. E a gente tem que somar o resto. O que foi o resto? Ainda restará 1, mais 1. Chegando no resultado 2.173, que é o resultado para saber qual será o dividendo para esses resultados, que será 2.173. Resposta C.